Lewis Hamilton foi uma das surpresas da classificação para a corrida sprint dessa sexta-feira, já que mesmo com um carro não tão bom e várias reclamações durante o treino livre 1, o piloto conseguiu cravar a segunda colocação, atrás apenas de Lando Norris e por muito pouco não comemorou a pole position, já que uma decisão polêmica da direção de provas acabou excluindo a volta de Norris e depois restabelecendo ela, mesmo assim Hamilton comemorou bastante esse resultado, principalmente depois que ver que Russell nem conseguiu chegar ao Q3, dando parte dos créditos para mudanças no clima que acabou o beneficiando, falando a F1 TV Pro, o próprio piloto explica o que sentiu nessa classificação, foi muito complicado, não tive muita aderência em quase todos os momentos, mas estou muito feliz, assim que vi a chuva chegando fiquei animado, porque no seco não fomos rápidos o suficiente, então quando a chuva chegou pensei que teríamos uma oportunidade melhor e foi aí que tudo ganhou vida. Bom, depois de dizer que seu carro ganhou vida na chuva, o piloto foi questionado sobre suas expectativas para o restante do final de semana, onde ele foi bem direto em dizer que depende das condições climáticas, já que se tiver alguma chuva, ele tem chance de ficar mais em cima nas corridas, e caso o tempo fique seco, ele acredita que Ferrari e Red Bull devem passar por ele sem problemas, com sua briga sendo com a Aston Martin e a McLaren. A notícia boa para Hamilton é que existe chance de chuva para sábado e para o domingo de corrida, restando a ele torcer para que a chuva caia exatamente na hora das sessões, para que ele possa ter sua primeira chance de voltar ao pódio ou vencer uma corrida nessa temporada. Bom, me diz aí o que você achou do desempenho de Hamilton na chuva, e acha que se chover ele terá chance na sprint dessa madrugada?